Eu me lembro de cada um todos os dias da minha vida. Muito obrigado a todos que vieram também, eu conheci o meu trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, apresentando a banda. Por favor, palmas. Júlio, Júlio não, Júlio é seu. Joey Marshall, obrigado. Tiago Iguala, que tá, meu amigo, meu irmão. Que lindo, né, velho? Frank Paulino, na bateria. Júlio no baixo. O Júlio não é brasileiro, por isso que ele não fala muito no microfone. Não fala português. Vocês viram? Eu vou pra caralho. Eu vivo uma vida tão normal, não sei o que é emprego ou com fato social. Todo dia eu defido o que eu tenho com quem nunca vi na vida. Ser escravo do sistema que te pede na rotina, se eu errei, tudo bem. Confesso que eu fiz nessa vida de mundo. Tu é sempre aprendido. Se dá bem, é um sinal que todo mundo quer. Se ela não for, se ela não for, se ela não for, se ela não for. Se ela não for, 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 se ela for, se ela Minha senhora, eu não sei que eu me faço imaginar Eu também é diferente, eu tenho que ter que vencer E foi muito tempo pra gente que me falha, que roubou A espada da igreja e o outro que se matou Puntinho, tá acabando, eu não paro, me pergunto Quem é que é que é melhor, o que é que é que você Deixa o corpo é melhor, você quer dizer que você E o corpo é que fala, que eu não posso ter isso Tinha de vontade no mundo eleitoral Prometo eu te ajudar, o processo de partida Que não se tem falagem, que eu não sou, olha só Deixa o corpo é melhor, você quer dizer que você Quer dizer que eu não sou, olha só Então eu começo por você Cada casa que eu mandei, não tem mais volta A gente sabe que a vida é a sua escola Prometo eles são, tudo que eu não sei E cada um tem falagem, não tem mais uma Cada casa que eu mandei, não tem mais volta A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola A gente sabe que a vida é a sua escola